Bom, gente, estou continuando aqui. A gente já fez uma rápida revisãozinha das coisas que eu pedi para vocês escreverem no caderno semana passada. Então, só repetindo aqui, para todo mundo conferir. Ao todo, são 21 maravilhas. Cada época teve seus próprios objetivos. As maravilhas de um mundo antigo, o objetivo delas era demonstrar o poder dos reis, o poder econômico e político dos reis. A grande maioria das maravilhas foram destruídas por guerra ou por terremoto. E a única que existe até hoje foi a que a gente falou semana passada, que eram as pirâmides do Egito. É a única que existe até hoje. Das antigas, pessoal. Foi a mais bem feita. Isso, das antigas. Não, não é que foi a mais bem feita. Mas aquilo que a gente falou. A forma como ela foi feita e o material que ela foi feita ajudou que ela durasse tanto tempo. Bom, só relembrando aqui, gente, a gente falou isso aqui na aula passada. Gente, não esqueçam que a pirâmide de Kelpes ela é um túmulo. Ela não é um palácio. Eu até comentei com vocês que eu, durante muito tempo, eu achei que era um palácio. E não era. Era um túmulo. Para o faraó e para a família dele. Tranquilo? Então, vamos lá. Escrevam aí, número 2. E vocês vão escrever aí agora Jardins Suspensos da Babilônia. Que fica onde, hoje em dia, é o Iraque. Então, vamos lá. Bota aí, número 2. E coloca Jardins... Professor, pode repetir porque travou para mim. É o que está na tela, meu amor. É o título que está na tela aí, tá? Bota o número 2. Escreve Jardins Suspensos da Babilônia. Inclusive, a gente já estudou Babilônia, não foi? Lá na Mesopotâmia. Teve o primeiro Império Babilônico e o segundo. Vamos lá. Escrevam aí. Escrevam do jeito que está aí na tela, pessoal. Do jeito que está aí na tela. Ela não tem erro. Certo? Jardins... Mandei aí no chat para todo mundo ver. Jardins Suspensos da Babilônia. Que fica no Iraque. Essa é a segunda maravilha. Jardins Suspensos da Babilônia. Que fica lá no Iraque. Galera, é o seguinte. O que é que você deve lembrar? E o que é que você deve saber dessa maravilha aqui? Vamos lá. Agora não precisa escrever mais, não, tá? Bom, gente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje em dia, né? Quando a pessoa está namorando e tal. Aí o cara vai lá e faz o quê? Quer impressionar a menina, né? Quer impressionar a namorada. O que é que ele faz? Ele vai lá. Aí compra uma caixa de bombom. Compra um buquê de rosas. Compra algum presente ali. Uma roupa para ela. Alguma coisa. E vai lá se achando o cara. Se achando bala. Não é assim? Gente. Esse jardins Suspensos da Babilônia aqui, pessoal. Ele levou seis anos para ficar pronto. A maioria das coisas que tinha nele era de ouro, tá? Se vocês podem entrar aí na internet e ver algumas imagens, tá? Como, por exemplo, olha só essas duas estátuas, pessoal, aqui, ó. Essas duas estátuas aqui, ó. Ela é toda feita de ouro. Ela não é feita de bronze, de metal fraco. Ela é feita de ouro. Olha só essa estátua aqui, gente. No comecinho, olha aqui embaixo. Ó, onde eu grifei ela embaixo. Tem outra estátua ali, ó. Também toda feita de ouro. Meu irmão, esse palácio inteiro aqui é lindíssimo. Aí você pode perguntar assim. Professor, mas se ele não existe mais, como é que a gente sabe que ele era desse jeito? Beleza, Gustavo. Tranquilo. Se preocupe, não. Tá? Né, gente? Você pode até perguntar assim. Professor, mas... Se ele não existe mais, como é que a gente sabe como é que ele era? E aí, gente? Como é que vocês acham que a gente sabe como é que ele era? Como é que vocês acham que a gente sabe hoje em dia como é que ele era? Documentos? Pelo que sobrou. Documentos? Pela pintura. Não, pinturas não. O Felipe foi quem acertou. Pela pintura. Não, pintura não. Foi o Felipe que acertou. Exatamente, Felipe. Você acertou. Gente, através de documentos. Era muito comum o pessoal. O pessoal que ia fazer... Que ia fazer alguma coisa antigamente. Fazer um prédio. Fazer um templo. Alguma coisa. Eles anotavam no caderno ali. Tá? Eles anotavam... Tudo indo no caderno. É tipo um engenheiro. Hoje em dia, o engenheiro faz isso. Ele desenha o que ele vai fazer primeiro. O arquiteto. Ele desenha. Ele escreve. As medidas. Escreve. Escreve o tamanho. Escreve como é que vai ser. Desenha como é que vai ser. Tá, pessoal? Então, assim. Como o Felipe falou. O Felipe acertou em cheio. Foi na mosca. Viu, Felipe? Parabéns. E como o Felipe falou, gente. Foram através de quê? De documentos. Certo? Através de alguns documentos antigos aí. Que nós temos aí a descrição completa dele. E agora que vem interessante, pessoal. Por que eu falei tudo isso? Esse palácio todo foi um presente para a esposa do rei. Diga aí se não foi um presente top. O rei da época, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele mandou fazer esse palácio inteiro para a esposa dele. De presente para a esposa dele. E aí? Desculpem. Diga aí se o cara não foi top. Eu só queria eu. Diga aí se o cara não foi top. Mandou fazer para a esposa dele de presente, meu irmão. É um marinão muito legal. Esse negócio de você estar dando um buquê de rosas, chocolatinho. Isso aí é para os fracos. Os fortes dão o quê? Dão algum palácio inteiro. Inclusive, isso aqui é uma questão de prova. Vai ter outra maravilha também. Que vai ser um presente também. Mas não vou dizer agora qual é, não. Mas enfim. Então essa daí. A curiosidade dela, pessoal. É que ela foi feita com um palácio riquíssimo. Cheio de luxo. E ele foi criado para a esposa do rei. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, continuando aqui, gente. Então, a segunda maravilha do mundo. Já nos presentou a Babilônia. Já colocaram aí. Que fica no atual Iraque. Onde hoje em dia é o Iraque. E a curiosidade dela é essa daí. Que ela foi feita, no caso. Como um presente para a esposa do rei. Beleza? Vamos continuar aqui. Vamos lá para a próxima. Coloquem aí o número 3. Número 3. Coloquem aí. A número 3, pessoal, é a estátua de Zeus em Olímpia. Estátua de Zeus em Olímpia. Número 3. Estátua de Zeus em Olímpia. Olha aí. Até coloquei o número 3 ali na frente. Vamos lá. Estátua de Zeus em Olímpia. Que fica onde? Na Grécia. Fica no Templo de Zeus. Como é que é, Rian? Eu tinha visto lá no Brasil. Mas fica dentro de um templo. Isso. Exatamente. Fica dentro de um templo, tá, pessoal? Gente, obviamente que essa daqui é um desenho da obra, né? Até porque, como eu falei para vocês, a maioria foi destruída por guerra ou por terremoto. Ah, eu nem falei isso, pessoal. Para vocês, ó. Essa daqui, ó. A segunda, o Jardim de Suspente da Babilônia, ela foi destruída por causa de guerra. Entendeu? Estão lembrados lá que a gente falou, a gente já estudou sobre a região da Mesopotâmia. Que era um monte de guerra, né? Direto, direto, direto. Um monte de guerra acontecendo. Então, infelizmente, nós não temos mais hoje em dia. Nós não temos mais hoje em dia, pessoal. O Jardim de Suspente da Babilônia é porque ele foi destruído por causa de guerra, tá? E a estátua de Zeus em Olímpia também foi por causa de guerra. Certo? Também foi por causa da guerra. E agora vem a curiosidade dela. Você pode dizer assim, ah, pessoal, mas era só uma estátua. Gente, não era só uma estátua. Sabe por que eu digo que não era só uma estátua? Galera, essa estátua aqui, ela tinha oito metros de altura. E ela era completamente feita com ouro. Ela era toda de ouro. Ou seja, e outra, viu? Ela não era oca por dentro, não, viu? Ela era completamente feita de ouro. Não só o Zeus, que é o que está aqui no meio, né? Que era o principal deus grego. Mas também essa cadeira, pessoal. Imagina aqui o tamanho que não era. Agora, você imagina, pessoal, uma estátua de oito metros, todinha feita com ouro. E aí? Imagina aí, cara. Sim. Uma estátua todinha feita só com ouro. Uma estátua inteira feita só com ouro, de oito metros de altura. Eles armaram o martelo. É porque era comum, cara. Era comum antigamente, gente. Lembrando que na época o ouro... Ah, e uma coisa bem interessante, pessoal. É que o ouro, nessa época, ele não era usado para comer, não nem para comprar nada, não. Sabiam? Ele não era, não. O ouro, ele era utilizado... O ouro, ele era utilizado... O que foi, pessoal? Para obra de arte. Pode falar. Qual foi a primeira maravilha mesmo? As pirâmides do Egito. Pirâmides de Kelps. É, a pirâmide de Kelps lá no Egito. A segunda foi já de suspenso de Babilônia. E essa aqui é a terceira, tá? Bom, gente, obviamente, né, que quando houve guerra, né, que o pessoal invadiu a Grécia, né, e dominou a Grécia, obviamente, cara, a galera levou até os pés da estátua. Não é por isso que hoje em dia, gente, a gente não tem nada da estátua. Hoje em dia não tem mais nada dela. Original, no caso. Só tem só o local onde ela estava. Porque a galera levou tudo, até os pés da estátua. Pra você ter uma ideia. Até porque, né, todo de ouro, né, a galera todo mundo queria. Certo? Bom, vamos lá pra próxima. Vamos pro número 4. Alguma dúvida a pessoa tem aqui? Eu quero copiar aqui uma partidinha. Vamos lá. Assim que eu passar a imagem, você já começa a escrever, gente. Depois é que você escuta a explicação. Tá? Não, Felipe, eu discordo de você, cara. Ouro não é vida, não, viu? Ouro é caro, é valioso, mas não é vida, não. Tá longe. Existe milhões... Existe milhões... Existe milhões de coisas mais importantes do que ouro, do que dinheiro, né? Ô, professor. Oi, pode falar, Thales. Eu já tô imaginando tal tamanho do pé. Deve ser o tamanho de um carro. Não, não chega a ser tão grande não, assim. Mas era bem grande, viu? Era bem grande. Então, imagina só, né? Uma estátua de 8 metros de altura. Todo de ouro, né? Grande pra caramba. Enfim, vamos lá pra quarta, pessoal. Vamos lá pra quarta. Escrevam aí, ó. A quarta é o Templo de Ártemis, em Éfeso. Tá? Que fica lá na Turquia. É onde, hoje em dia, é a Turquia. Beleza? Templo de Ártemis, em Éfeso. É a número 4. Ah, coloquei o número 4 aí, pra ajudar vocês. Número 4. Templo de Ártemis, em Éfeso. Fica lá na Turquia. Foi feito pra Atenas? Hoje em dia, não. Fica na Turquia. Não é na Grécia. Na Turquia. Ártemis. Ela parece com o Templo Grego, né? Obviamente, ela parece com o Templo Grego. Mas ela foi feita pra deusa Ártemis. Que era uma deusa que tinha ali na região da Turquia e tal. E eles não cultuavam tanto assim, não. Quer dizer, nessa época, essa região de Éfeso pertencia à Grécia. Tá? Pertencia à Grécia. Mas ela não era uma deusa tão importante dos gregos, não. Ela era uma deusa grega, mas não era tão importante, não. Certo? Então, escreva aí. Templo de Ártemis. Lembrando que tem um acento agudo no primeiro A. Tá? Número 4. Templo de Ártemis em Éfeso. Tem um acento no primeiro E também, viu gente? Tá aí, ó. Na palavra Éfeso. Tem um acento também. E fica onde, hoje em dia, é a Turquia. Tá? Mande aí no chat. Templo de Ártemis em Éfeso. Templo de Ártemis em Éfeso. Que é onde, hoje em dia, fica a Turquia. Beleza? Bom, gente. A curiosidade sobre essa maravilha daqui, não precisa escrever mais não, tá? Só o título dela, tá? O que a gente tá fazendo já? Bom, a curiosidade, pessoal, dessa maravilha aqui é que ela foi destruída por causa de terremoto. Tá? Essa aqui foi destruída por causa de terremoto. Tá? Lembrando que o Jardim Suspenso foi destruído por causa de guerra. A estátua de Zeus foi destruída por causa de guerra. O templo de Ártemis foi destruído por causa de terremotos, certo? E qual é a curiosidade dele, gente? Porque ele era um templo muito grande. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O tamanho dela, pessoal. Olha o tamanho da pessoinha aqui, ó. Vou fazer um risquinho vermelho aqui do lado. Olha o tamanho da pessoinha aqui do lado. Olha as pessoas subindo, gente. Aqui na escada. Olha o tamanho das pessoas comparado ao tamanho do templo. Olha a diferença de tamanho. Percebeu, gente? Agora prestando atenção. Olha aqui. Vamos achar do outro lado aqui, gente, ó. Olha pro seu lado esquerdo agora. Ó, pro lado esquerdo da imagem. Vou fazer um tracinho aqui, ó. Do lado da pessoinha. Fiz um tracinho ali, ó. Comparado ao tamanho do templo, né? Misericórdia. Então, assim, ele era um templo muito grande, muito bonito, né? Então, assim, cara, era lindo, 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 né? Esse templo. E justamente por isso. Então, essa coisa bem interessante, vocês vão ver agora, a partir de agora, nas outras maravilhas também, pessoal. É o seguinte, que essas maravilhas, elas eram muito lindas, né? Muito grande, muito exuberante, muito top. Mas sabe qual é o problema, pessoal? É porque elas não tinham a noção de engenharia muito boa. Entendeu? Hoje em dia, qualquer engenheiro, né? Hoje em dia, um engenheiro, e eu sei, eu tenho uma amiga minha que ela é engenheira. E, cara, antes de ela construir qualquer coisa, ela tem que fazer um estudo bem profundo do solo, do material que ela vai usar, enfim, do clima. Cara, ela tem que estudar tudo antes de começar a construir. Por quê? Porque se ela construir, imagina só, você fez um prédio num solo que é mole. O que é que vai acontecer com o prédio? Ele vai fazer com terremoto ou muito peso. Exatamente, até com o próprio peso. E outra, se for num solo ruim, o prédio nem cresce, nem fica grande. Porque quando ele começar a ficar um pouquinho maiorzinho, ele já vai cair, vai desmoronar. Como o Miguel comentou agora. Tá entendendo, pessoal? Então, assim, hoje em dia, a engenharia, ela evoluiu muito, né? Porque tem todo um estudo aí do solo, do clima e tudo mais, do material que você vai utilizar. O que é que tu vê quando tu constrói? Então, assim, tem toda uma questão. Esse negócio que o Rian comentou agora. É interessante. Tem obras de engenharia, pessoal, que eles fazem em época de chuva. Ou seja, tem que saber também, tem que estudar também o clima. Por quê? Se for uma época de muita chuva, não vai dar certo você construir. Então, tem que esperar a época de estiagem, né? A época de sol, de primavera, de verão ali, pra poder construir. Certo? Então, o templo de Ártemis, ele é muito lindo, muito grande, muito exuberante. Beleza. Mas o problema é que ele não tinha uma engenharia tão avançada, né? Na época. Então, o que é que aconteceu? Ele era muito lindo e muito grande? Sim. Mas no primeiro terremoto que deu, ele caiu, né? E hoje em dia, tem poucos vestígios dele. Então, algumas coisinhas, algumas bases e tal. Certo? Vamos lá pra próxima? Vamos pra número 5? Vamos lá. Escrevam aí, ó. Número 5. A número 5 é o Mausoléu de Alicarnasso. Mausoléu de Alicarnasso. Esse é o número 5. Mausoléu de Alicarnasso. Também fica na Turquia. Também fica na Turquia. Número 5. Mausoléu de Alicarnasso. E fica na Turquia. Escrevi aí pra vocês, ó, no chat, pra quem não tá vendo direitinho aí, tá? Número 5. Mausoléu de Alicarnasso na Turquia. E aí, todo mundo escreveu? Ô, professor, eu queria ver uma maravilha na vida real. É verdade, né? Aqui tá só o desenho, como eu falei pra vocês. Gente, essa maravilha aqui também, ela foi destruída por causa de terremoto. Tá? Essa aqui foi outra que foi destruída por causa de terremoto também. Certo? Porque, se você observar bem, gente, aqui, ó, até na imagem mesmo dá pra gente perceber isso. Olha só. Olha que interessante. O cara colocou na parte de cima uma base mais pesada do que a parte de baixo. Deu pra entender isso aqui? Ou seja, essas colunas aqui, gente, ó, essas colunas aqui, ó, elas não sustentaram o peso, né? Então, quando teve um terremoto, ela acabou desmoronando também. Aí o teto caiu em cima da base e destruiu. Exatamente. Hoje em dia, gente, nós só temos essa parte aqui, ó. Hoje em dia. Você procura na internet, eu acho que você encontra essa partezinha aqui, ó. Que era só a base mesmo, né? Que foi a que sobrou. Que tava no solo mesmo, tava no chão. Não tinha pra onde cair, né? E, gente, pra quem não sabe, a curiosidade dessa daqui, gente, é o seguinte. Pra quem não sabe, pessoal, mausoléu é tipo assim, resumidamente, é um túmulo de rico. Vocês sabem muito bem que pessoas ricas, elas não se enterram no mesmo cemitério de pobre, né? Que tem cemitério de pobre, tem um monte de túmulo, né? Rico não. Rico tem o quê? Ele manda construir um mausoléu. Geralmente, os ricos, eles têm um mausoléu, ou seja, que é um lugar separado, né? É um lugar separado pra ele enterrar as pessoas da família dele, tá? Então, aqui, gente, era um mausoléu que pertencia ao rei da Turquia, na época, tá? E qual é o nome do rei? Alicarnasso. Esse nome aqui, gente, Alicarnasso, era o nome do rei, tá? Rei. Oi. Hoje em dia, as pessoas fazem isso? Hoje em dia? Sim. Faz, 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 faz. Não todos, tá? Não todos, mas hoje em dia ainda se faz, sim. Hoje em dia ainda tem alguns ricos, algumas famílias ricas que elas criam, elas constroem, mandam construir, no caso, mausoléu. E quando ela não manda construir um mausoléu só pra ela, às vezes ela compra um pedaço do cemitério, né, o terreninho do cemitério ali, pra deixar só a família deles separado das outras, tá? Ô, professor, mas é isso? Mas quando a pessoa que morreu era uma pessoa muito querida e muito importante. É, né? Sempre é, né? Sempre tem pessoas que se importam, né, ali. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Então, esse aqui é a quinta maravilha, tá? Mausoléu de Alicarnasso. Certo? Então, vamos lá pra número seis? Olha o número seis aí, pessoal. Colosso de Hodes, tá? Colosso de Hodes. Manda meu outro bem, né, professor? Até agora a gente tá aparecendo o nome. Olha só. Colosso... Manda aí no chat, professor. Eu vou mandar no chat, calma aí, tá? Número seis. Colosso de Hodes. Olha só. Coloquei aí o número seis, tá do ladinho aí, ó? Vou mandar aqui no chat, tá, pessoal? Pra quem tá com dúvida como é que se escreve. Colosso de Hodes. Que também fica na Grécia. Também fica na Grécia. Certo? Ó, mandei aí, gente. Agora vou mandar aqui no chat agora, tá? Ó, mandei aí agora. Colosso de Hodes. Tá mandando como é que lê, gente? Normal. Não tem letra diferenciada, não, tá? Colosso de Hodes. Que também fica lá na Grécia. Tá? Fica lá na Grécia. Eu lembro. Foi só a Grécia. Foi uma maravilha. Eu não falei pra vocês, cara, que a Grécia... Terremoto foi guerra. Essa daqui foi pro terremoto. Na verdade, foi um maremoto. Você pode ver que ela tá bem no mar, né? No oceano. Gente, estão lembrados que a gente comentou logo no começo do assunto. Do assunto sobre Grécia. Que a gente comentou que a região da Grécia era uma região montanhosa. Que era cheio, cheio de lábios fundos. Porque eles tinham comércio marítimo. Isso. Lembra lá que... Ó, uma coisa interessante que o Rian lembrou agora. Lembra lá que eu comentei com vocês que era comércio marítimo? Pronto, gente. Então, aqui, ó. Uma imagem mostrando muito bem, né? Você pode ver aqui, ó. No fundo. Você pode ver aqui algumas montanhas. Você pode ver aqui algumas montanhas, ó. No fundo da imagem. Aqui, mais montanhas aqui no fundo. Você pode ver os barcos entrando aqui, ó. Pelo oceano. Tá? Você pode ver os barcos aqui entrando pelo oceano. Certo? E, cara, vamos lá agora pra curiosidade dela, pessoal. Primeira coisa. É... Como assim uma flecha? Aqui é um arco. Se for isso aqui que tá no peito dele, isso aqui é um arco. Tá? Gente, vamos lá pra curiosidade, pessoal. Olha que interessante. A rapaziada aí. Ou até as meninas mesmo que gostam de games aí. Alguém já jogou aquele jogo Deus da Guerra? God of War? Não, eu já. Pronto, Gustavo já jogou. E vocês jogaram Deus da Guerra 2. Quem tá lembrado que no começo do Deus da Guerra 2 você enfrenta uma estátua? Eu já estou jogando, já. Você vai fugindo dela. No começo você vai fugindo dessa estátua. E depois você entra dentro dela. Você entra dentro dessa estátua e você destrói ela por dentro. Gente, aquela estátua é o Colosso de Rhodes. Olha que legal, cara. Isso aí. Tá ligado? Olha, se liga só como é interessante. O jogo, pessoal. Vocês devem saber, pessoal, que o Deus da Guerra 1 e o Deus da Guerra 2, e o 3 também, na verdade. Os 3 primeiros, Deus da Guerra, ele é baseado na mitologia grega, né? Se você jogar o Deus da Guerra, você vai perceber que você vai enfrentar um monte desses deuses aqui que a gente tá estudando aqui. Zeus, Poseidon, Hades, Ares. Inclusive, no jogo 1, no jogo 1, pra quem já zerou o jogo 1, eu já zerei todos eles, o 1 e o 2. No jogo 1, o último chefe pra zerar o jogo, pra zerar, pra terminar de zerar o Deus da Guerra 1, quem é o último chefe? É o Deus Ares, que é o Deus da Guerra. É o Ares, que é o Deus da Guerra. Entende? Ah, eu conheço. Aquele cara que é menos espadona. Isso, exatamente. Enfim, gente. Ah, eu conheço. E aí, curtiram essa daí? Então, pessoal, olha só. Essa estátua aqui, ela foi feita de bronze, com material de bronze. Ela foi feita de bronze. Ela também é oca por dentro. Exatamente, Anderson, né? Então, você vê que os criadores do jogo, do Deus da Guerra, se baseou em uma maravilha do mundo antigo. Olha que coisa legal. Vocês nem sabiam disso. Eu falei do Deus da Guerra. Então, ela é oca por dentro também. E, gente, agora vamos fazer uma comparação aqui de tamanho. Vamos fazer uma comparação de tamanho aqui. Olha o tamanho do barquinho, comparado ao tamanho dela. Pessoal, essa estátua... Eu acho que essa é a maioria do que é ela. Ah, meu Deus do céu, minha. Aí a minha pia cresceu. Essa estátua aqui, ela tinha 30 metros de altura. Essa estátua, ela tinha 30 metros de altura. Muito grande, né? Muito, muito, muito grande. E como foi que ela foi? E como eu falei para vocês, pessoal, ela foi destruída por quê? Vocês estão vendo que tem um mar aqui embaixo? Um maremoto. E ela foi destruída por um maremoto. Que nada mais é do que um terremoto no mar, né? É um terremoto na água, certo? Olha o que o Anderson comentou, gente. E o pior é que, para nós, o barco já é grande, né? Então, imagina. Se para nós o barco é grande e o barco, comparado a ela, não é nada, é uma formiguinha. Imagina o tamanho dela comparado ao tamanho do ser humano. Não é nada. Ou seja, a gente tem sido como uma espinha. E você pode observar, a gente está aqui também, que ela foi construída na entrada da cidade. Na entrada da cidade, para poder você entrar nessa cidade, você passava por ela, por baixo dela. Certo? Então, cara, muito legal, né? Muito legal mesmo. Esse aí que você falou do Dr. Guerra, ele estraia Ares para o Ares, que tirou a família dele. É, fala de novo, Marcela. O Ares lá. Ah, vai falar não. Então, vamos passar para a próxima. Ela parece com a Estadual da Liberdade, a parte da cabeça. Ah, é verdade. Parece mesmo. Ela é bem parecida. Até a parte da coroa, né? Na parte de cima da cabeça, não tem aquela coroazinha, né? Vamos lá, vamos para a próxima aqui. E a última, pessoal, aqui é o Farol de Alexandria. O Farol de Alexandria, pessoal, é esse aqui que está aqui no fundo, tá? É esse aqui do fundo. Beleza? Farol de Alexandria. Gente, qual a curiosidade por trás do Farol de Alexandria? Ah, detalhezinho. Escrevam aí. Deixa eu anotar aqui para vocês. Acabou não aparecendo aqui no slide, tá? Escrevam aí. O Farol de Alexandria, que fica... Imagina onde? Na Grécia. De novo, na Grécia. Farol de Alexandria, que fica na Grécia. Essa é a sétima maravilha do mundo antigo. Beleza? Vamos lá. Escrevam aí. Número 7. Farol de Alexandria, na Grécia. Fica lá na Grécia. E, pessoal, é o seguinte. A curiosidade dessa maravilha daqui, gente, ela é a maior de todas. Se você achou que o Colosso de Rhodes era grande, porque tinha 30 metros, sabe quantos metros tinha, gente? Falou da Alexandria. 52 metros de altura. Rapaz! Falou da Alexandria. E 52 metros de altura. Os gregos trabalham a rabo pra caramba. Pessoal, vocês sabem, pessoal, qual a função de um farol. E o que eu acho fascinante é que eles fazem tudo isso que tem que dar. É. Gente, vocês sabem, gente, qual a função de um farol. Iluminar quando os barcos chegam. O farol, ele ilumina a barra quando está de novo. O que está de barco? Viu, gente? E aos barcos, porque na deplina, os condutores não vê, né? Muita coisa. Aí os farolos ficam iluminando pra ir até o treino do povo, né? Exatamente, perfeito. Gente, olha que legal isso quando você não comentou, pessoal. Cara, gente, a gente está falando da antiguidade. São maravilhas de um mundo antigo. Então, gente, na antiguidade, não tinha bússola. Na antiguidade, não tinha o radar, né? Que hoje em dia todo navio tem um radar, né? Que fica fácil de você se movimentar. Não tinha o astrolábio, que é um instrumento marítimo também. Cara, então imagina só. Imagina que o cara está perdido no mar. Imagina que o cara está perdido no mar, né? Cara, como é que ele vai se guiar? Como o Anderson falou, pessoal. Imagina de noite o cara no oceano, perdido. O cara na neblina, de noite, no escuro. O cara só com candeeiro. Não tinha luz. Na época, a luz não tinha sido inventada na época. Mano, a única maneira de se guiar era o quê? Era através da luz de um farol. Então, todas as noites, eles ligavam o farol. Todas as noites, onde as tempestades eram ligadas. É, eles ligavam o farol ali e deixavam iluminando. A luz ficava girando para poder guiar os navios que estavam perdidos. Então, o farol da Alexandria, pessoal, ela se tornou uma maravilha do mundo antigo. Ela foi destruída. Sim, ela foi destruída por causa de terremoto também. De maremoto, na verdade. Você pode ver que está bem no oceano, né? Ela foi destruída por causa de maremoto também. Por que isso vai iluminar se não tivesse luz? Por causa da fogueira, cara. Não tem fogueira, não tem fogo. Eles acediam a fogueira no meio, na parte de cima do farol. E deixavam uma espécie de círculo girando. Um vidro. Não, vidro não. A gente não trabalhava com vidro não, na época. Era com metal. Eles deixavam duas placas de metal que faziam a função de um vidro. Porque quando esse metal ia girando, né? Esse metal ia girando e fazia tipo o quê? Tipo uma vela, né? Gente, um farol é tipo uma vela. Só que em tamanho gigante. Entendeu? Só que em tamanho gigante. Certo? Então iluminava muito longe, né? Essa luz iluminava muito longe. Enfim, cara. Então essa é a sétima maravilha. A gente vai encerrar por aqui por hoje. Eu vi que o Gustavo comentou ali que é assunto topado. E é massa mesmo, né, Gustavo? É um dos assuntos que eu mais gosto, cara. São as sete maravilhas. É massa, é pão e farinha. Enfim, gente. Então na próxima aula a gente já vai entrar aqui, pessoal, olha só. Na próxima aula a gente já vai entrar aqui nas sete maravilhas do mundo medieval. Medieval. Então a gente já encerrou aqui. As sete maravilhas que vêm, as sete maravilhas de cada época. Tá, gente? A gente já terminou aqui as sete primeiras maravilhas. A gente faz sete maravilhas do mundo antigo. E na próxima aula nós vamos começar as sete maravilhas do mundo medieval. Beleza? Amo!